e então é isso chegamos a final do Euro games tá Cássio com quatro vitórias na caminhada tá e Arthur com três vitórias e uma derrota perdeu justamente para Cássio né Arthur na estreia exatamente lembrando que infelizmente um dos favoritos Vitor Vila precisou né encurtar sua participação nessa competição né tá com o pai tá com problema de saúde e Vitor Vila tá pertinho do pai cuidando dando todas as vibrações e todas toda energia para que ele se recupere logo e certamente vai vai se recuperar tá mas Arthur aproveitou aí eliminou Passini e aqui está para enfrentar Cássio na grande decisão Arthur e Cássio mais na frente eu vou precisar que vocês tenham um papel e a caneta tá não sei se Rodrigo avisou não serve um word não bicho se um tiver se um tiver é suficiente porque um escreve porque lá no final a gente vai ter perguntas que seriam interessantes que os dois respondessem sem que a resposta de um interferência do outro tá eu tô com um caderno e papel aqui pronto basta até um Cássio responde primeiro os dois os dois preenchem ao mesmo tempo Cássio não precisa preencher Cássio diz de boca e Arthur mostra o que tinha escrito é mais do que suficiente mas vai demorar a chegar até lá tá vocês estão me ouvindo bem aí muito bem muito bem não mas bem tá tá eu acho que o microfone Rodrigão comentou aqui que ele tava meio baixo mas tem porque a gente acho que a maioria tá com todos os outros estão com microfone mais potente e o seu tá dando uma diferençazinha tá é a divisão de cada um exatamente Rodrigo eu vou precisar da vida da nossa boleta porque vai ser importante a ordem dos fatores afinal estamos na decisão né e não vai ter cordialidade aqui e quem vai mandar começar tá então é uma boleta aqui daqui a pouquinho para gente abrir os trabalhos desse Euro games porque qualquer coisa aleatório assim para decidir quem começa tipo time que tá na divisão maior já começa eu sugiro eu sugeriria até que mas o maestro conta como central se sim eu assino como é que é nessas horas o homem o homem é leão nessa roleta girando por favor Arthur sai na frente tá Arthur nenhum é o seguinte tá o primeiro o primeiro quadro o primeiro quadro vai trazer vários pontos que a gente passou nos outros programas cada acerto vale dois pontos e se você não vai acertar a um direito de rebote tem uma diferença significativa em relação a outros quadros que a gente viu até aqui não vai ter nada fechado o quadro vai estar aberto nós vamos ter imagens de e de coisas e você pode escolher aquela que você vai começar respondendo então vai ter uma comida um carro uma marca um estádio uma velocidade meu Deus estou morto isso aí e você vai dizer assim ó eu quero começar lá escolhendo esse você acerta vai a vez de Cássio vai passar por todos vocês vão responder todos mas vocês vão ter sua estratégia presta atenção tá Cássio aqui vocês podem ter sua estratégia de assim ó eu vou começar pelo mais mais fácil para não deixar mais fácil para ele tá cada um faça sua estratégia tem rebote nesse quadro tá então Arthur vai poder escolher quando você escolher eu vou dizer o que que eu quero se eu quero o nome da cidade se eu quero o nome do país ou se eu quero o ano tá eu acho que basicamente só vai ser isso cidade nome de nome de país e ano tá então a gente vai para o primeiro quadro com você tá Arthur tá bom só precisa que o computador me obedeça segundinho tá impressão aqui acabou de revelar tudo aí mas ele acabou de dizer que ia revelar é tudo aberto é tudo aberto só vou deixar alguns segundos aqui porque eu fiz essa arte esqueci dessa arte era para ela ter ficado na tela então vamos admirar essa arte aí por 10 segundos para que a gente passe o quadro tá Arthur tudo aberto para você tá E aí você escolhe você escolhe aí o que você quiser responder você me diz o que é tá e basicamente assim as pessoas eu quero o país as fotos a maquete do estádio eu quero a cidade a a bola e a foto do jogo eu quero o ano e é basicamente isso e tá E aí e vamos nesse filme aí Druk Dinamarca certo dois pontos para Arthur tá Cássio o que é que você quer o cidadão cidadão do bigode ali eu quero só o país tá a união soviética dois pontos para isso aqui pedia perguntar quantas quantas mortes bora agora Arthur menos que rambo fracassos construiu o belas estações do metrô Arthur Arthur eu deveria é mas não vou me segurar um pouco é vou pegar o e a segunda coluna que a coluna que tem a bola lá embaixo é para dizer o nome ou país país Rússia e quatro a dois é achar o Cássio o estádio ali qual deles o da primeira o o da última coluna certo é para dizer o país é para dizer o país só o país né a cidade e as fotos são cidade certo é Nápoles 4 a 4 jogo todos acertando suas escolhas até aqui Arthur e olha só pausa aqui pessoal dizendo não está ele é da Geógia a resposta de Cássio foi União Soviética tá não foi Rússia a resposta de Cássio foi União Soviética aí ele era da União Soviética e beleza beleza é E aí e esse esse mapa aí é para dizer o país né ao país Espanha qual qual mapa qual mapa qual mapa eita o do meio ali do lado da bola 6 a 4 6 a 4 Arthur Cássio esse cartaz do filme aí certo país Espanha 6 a 6 mudou e ainda ainda temos elementos fáceis na tela concordam comentaristas Minhoca e torcedor contra Atos o bom tá eu não quis até agora né eu não quis eu não quis aqui eu e Atos os piores aqui estamos comentando né é a graça do negócio né e aí o o eu sei não sei não sei fica médio porque eu não consigo chegar até o nível de alto desprezo não o problema o problema fica médio pô já que eu tô falando da dupla mantém um pouquinho só um da cima pô é difícil é difícil é mais forte eu valorizasse demais pô ele me levasse junto Arthur 6 a 6 o problema o problema é que assim a gente chega agora numa etapa que a pessoa fica naquela vou nos mais difíceis só que eu não sei se eu vou acertar ou eu arrisco né a bola a bola e a foto do jogo eu quero o ano a foto do estádio eu quero a cidade a maquete do estádio eu quero a cidade todos os outros eu quero o país tá embaixo da bola é Áustria 8 a 6 Arthur detalhe eu acho que não só vocês estão acertando como vocês estão jogando bem acho que Cássio foi o mais ousado ali em Nápoles pô mais estádio né é eu deveria ter ido depois que eu me toquei só que era em Nápoles ali o gol qual ano? 2012 8 a 8 tá Arthur é eu vou no logotipo embaixo do estádio é Allianz é da Alemanha 10 a 8 10 a 8 Arthur Mioca sabe mais algum? acho que sem um Atos sei todos aí é isso o contrato todos foram do programa todos foram do programa nada aí é inédito nada é inédito é o contrato do Autodepreciar é tipo assim sei tudo agora uma pena a gente não ter tido o confronto Mioca e Atos é mas a gente resolve isso não resolve não que eu não aguento mais fazer Eurogames não me liberto hoje dos Eurogames por isso que tem um quadro revisão né a criatividade foi não não é importante afinal tem que passar tudo é isso aí eu espero que o Arco tenha é tão amarelo viu por isso que eu gosto de Passini Passini é um jogador da final espero que o Arco tenha captado a provocação Cássio por favor Cássio o jogador certo país país Bulgária 10 a 10 é é é é esse eu saberia jogava muito jogava muito esses países eu tô muito na dúvida jogou com o Romário no Barcelona não foi? jogou eram bem amigos aliás aquela aquela a marca lá embaixo do estádio porra não tenho certeza disso é Itália? não Cássio você pode pegar o rebote da marca França Atos para mostrar que você não estava blefando agora agora vai lá agora Inglaterra Scania da Suécia Cássio a chamada é sua eu não sabia nem a marca foi com muita confiança o mapa lá da direita pode ser Suécia Portugal eita desculpa eu não dei a chance para Arthur mas enfim Arthur perdão Fala aí Fala mal do lado Fala mal do lado assim chega deu um friozinho aqui não porra eu tô cego mas tá certo tá o que? Portugal 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 que Portugal porra é? o mapa era Portugal porra em Portugal olha veja se o competidor tem certeza que é Suécia eu acho que eu me desconcentrei um minuto aqui você tá falando sério ou tá tirando outro? só para ela saber se é eu tô falando sério porra não é Suécia porra é Suécia porra não é Portugal não porra isso não é Portugal não porra é tá meio estranho que Portugal acho que é mais reto não tem essa... eu tô falando sério isso aí é Suécia porra Portugal é uma tripa assim reta deixa eu conferir aqui é... eu inclusive conheço de Portugal e eu pensei nele mas quando tá... é Suécia, é Suécia, é Suécia, é 12 e 10 Suécia olha aí a vez quando eu acho que o mercado tá brincando ainda bem que porra ele fica assim meu irmão Suécia é 12 e 10, 12 e 10 Arthur foi bom que anulou meu erro né? é... esse outro mapa tá muito fácil, viu meu filho? é... é bom que se eu errar vai chegar pra você não, se casse não não, essa daí, pelo amor de Deus essa aí eu sei é... Turquia não 12 e 12 obrigado Atos pela participação não é Rússia? não, o chat... o chat me enganou a minha dúvida a minha dúvida a minha dúvida a minha dúvida a Rússia o problema vai ser rápido demais Atos não Cássio o estado lá da ponta certo é cidade né? cidade, cidade Marcélia Arthur eu acho que não é Marcélia não agora também não vou saber onde é não é algo importante eu tô rindo de Atos ainda tipo Chaves assim que burro Atos foi tipo Chaves assim que burro dar zero pra ele porque que ele acertou também não ajudou muita coisa não isso é... o chute de Cássio foi muito bom de Marcélia é... parece mas não é não mas o de Marcélia é mais branco assim né esses comentários do diretor de Arthur assim me irritam profundamente pô eu não sei não não faço ideia essa daí é a fotografia hoje é o agridoso tinha uma série Atos que era Marcelli era boazinha a série acho que era Netflix com Gerardo Depardieu muito boazinha a série os cara compram um time de futebol tem a coisa de relação política ela desanda um pouquinho na segunda ou terceira temporada mas é uma boa série pra assistir Marcelli não faço ideia Fred pode seguir aí não faço ideia isso é Dublin tá rapaz ali tem um style desse é eu pela pela arquitetura eu pensei que era Reino Unido mas eu não falei não sei Arthur Boêmia 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 sei lá tem um time lá eu acho Arthur agora vou na bola Euro quais foram as euros da década de 70 vamos voltar dois mil e vinte e quatro vinte é é dois anos da Copa né então a gente teve Copa em setenta setenta e quatro setenta e oito setenta e oito e oitenta e dois setenta e quatro vinte então é de setenta e seis essa bola é nova essa bola é mais nova Cássio rebote valendo um ponto mil novecentos e oitenta a bola é de mil novecentos e oitenta treze e doze apesar que não ajudou muito Cássio não precisava que era mais nova ainda eu esqueci do rebote Cássio treze e doze você vence por enquanto e agora para apontar vai ser foda tá difícil aí não tem uma foto desse estádio não Fred só tem um desenho tem um aí que se fosse para dizer a a marca eu sei agora o país é o eu vou no estádio a cozinha da arquibancada ali é se tudo passou por aqui então vou deduzir já que passou passou é a cidade né isso Dresden Arthur rebote ué rapaz sei lá Frankfurt Düsseldorf Manchester Arthur vamos na marca Suíça rebote Cássio eu sei meu irmão porra essa da marca era para ser a marca porra e saber essa marca aí já é difícil a marca não é marcante não né já é difícil saber essa marca Arthur Suíça Alemanha qual é a marca Arthur AstraZeneca 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 Arthur Zipolo que é eu lembro daqui agora não sabia antes não que é inglesa tá Cássio pra terminar o país é só o país né cara esse rosto realmente apareceu mas mas eu não lembro nem a palma ah Espanha rebote Arthur Alemanha Alemanha isso é Portugal né só quem acertou no chat foi Pedro Cochri por que será? primeira ministra italiana cara um dos símbolos aí da extrema direita na Europa do Parcel fazer ideia disso aí o jogo segue 13 a 12 né depois da primeira revisão Arthur tá temos que pegar pegar umas que Cássio saiba né vou pegar a foto do jogador que tá segunda coluna segunda linha que é Chebyshenko certo eu quero país a Ucrânia dois pontos para Arthur que vence por 14 e 13 tá Cássio Esmorfete que é Bélgica 15 e 13 Cássio vamos lá Arthur dá ritmo ao programa é a foto do time da Islândia certo o ano 2016 1615 Arthur que vai guardando suas cartas tentando atacar as cartas de Cássio nesse começo o senhor ali da da de baixo qual deles da última fileira isso certo esse né sim país por favor é isso é fácil nome Turquia Aprendeu né Cássio depois de errado a primeira vez só vou trabalhar dentro do regulamento é país é país não vou dizer não para nada Arthur vamos no mapa que Cássio é bom de mapa o último lá é a França lá na última coluna dezoito dezessete Arthur Cássio Aquele monumento ali na ponta vou jogar o de Arthur vai atacar Arthur vai atacar Arthur pode dizer Cássio cidade mas é o que isso é o que é Roma porra Cássio tira a ponte de Arthur aí esse aí foi o que eu errei 19 a 18 esse aí que é o Milão Arthur foi de novo foi de novo é primeira coluna o último é para fazer o país você quer o último da o de baixo né o desenho né é é isso sim o país Espanha perfeito 20 a 19 Arthur Donchote o primeiro de todos o desenho o primeiro de todos o desenho vinte e dois a vinte e um o senhor da primeira linha o estátua ou a pessoa a pessoa estátua com a certo o estátua foi muito bom o estátua aí tem esse negócio a Geórgia foda-se meu irmão se for Geórgia se for Azerbaijão a galera vem com esse negócio assim certo não meu irmão eu vou jogar é é é tá nos dois ali o União Soviética de novo vinte e três vinte e dois Cássio na frente faltando oito imagens oito imagens uma bola é agora cuidado com a bola aí tô ligado tô ligado tô ligado tô ligado só a bola tem que a bola eu não me garanto tanto né posso esquecer é é rapaz eu não sei se eu arrisco nesse mapa não vou arriscar no mapa não eu vou na estátua é para dizer a cidade ou o país? a cidade a cidade Lisboa vinte e quatro vinte e três Arthur da frente nessa gangorra de pontos aí Cássio mapa pode mandar Ucrânia tá certo Arthur? tá por causa daquela região ali embaixo ali depois que ele falou eu lembrei ainda bem que eu não fui então que eu ia errar o mapa Arthur? porra essa cidade aí eu não tô sabendo aquela comida ali é para dizer o país né? país também tá estranho vou na vou no básico a batata aí é bélgica vinte e seis vinte e cinco Arthur a bola da esquerda o que você chama de bola da esquerda? porra tem uma da direita e uma da esquerda bicho a mais colorida Fred não pelo amor de Deus assim o que você chama da esquerda é foda é foda porra assim a bola da esquerda é essa aqui que eu vou aumentar agora tá? obviamente é essa assim não consigo imaginar a possibilidade de ser outra é porque Fred sempre acha que ele tá atrás do cartaz exatamente bora Cássio, um ano? 2012 porra tava escrito aqui no zoom que eu dei mas tu sabia né? vinte e sete a vinte e seis Cássio a partir de agora muito hostil obrigado Fred por aumentar ali a imagem mas vou arriscar nessa bola aí e vou dizer que é da última 2020 acho que vai ser Tu tirava aí, né, Cássio? O champignon, né? O verdinho e o champignon. Não, nem pedi essa merda. Conheu uma ação da porra. Veja só. Caramba. Mas tu sabe que prato é, Cássio? Eu só tenho um. Pelo prato, eu só vou chutar um. Mas eu não acho que é esse não, tá? Eu não acho que seja não. Mas assim, a panela é baixa e tal. É cheio de um negócio desse aí. Mas não tá parecido, não. Eu ia de paeja. Reporte, Arthur. Não, acho que é Rússia. Estrogonov. Estrogonov. Vinte e nove a vinte e sete pra Arthur. Acerta aí. Fiz bem em deixar a comida, então. E aí, Arthur? Eu vou na cidade, né? Porque esse jogador aí é pra casa, porque... Cidade, então. Eu tô em dúvida em duas. Deve ter ido dando essa porra da cidade mesmo. Caralho. Mas... Eu vou chutar Lisboa. É, é isso mesmo. Que merda. Trinta e uma a vinte e sete. Pra Arthur. O que me ajudou foi o onibuzinho ali, amarelo. Tá com caralho. É igual... Eu sei que tá alto aí, mas dá um zoom nesse cara aí, por favor. É igual aquele Busquê aí que não tava no jogo. Irmão, o Busquê, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi ele, porra. Foi ele que me fez ali... Entendi. Eu acho que eu sei quem é esse jogador. Porra, é... Pode ser um holandês, pode ser um francês. Na marquês, difícil. Mas vou... É... Tori André Flor. Segunda vez que você... Qual é o país? Tem que dizer o país, né? Foi o país. É... Noruega. Segunda vez que cai pra você, segunda vez que você acerta. É. Eu ia fritar Noruega pelo uniforme ali, pelas cores. E na segunda vez, eu fui fazendo todo o rebuliço pra no final aparecer uma luz. 31 a 29, tá? Vamos pro último quadro da rescisão. Tava 29 já, porra. Não, foi agora. 31 a 29. Não, foi agora, porra. Foi agora? Foi. 31 a 29. Cássio, você começa. Ai, Cássio. Cássio tá perdendo agora. Aí tá eu no Kiddes mesmo. Porra, tá... Que porra nenhuma, Atos. Tá difícil aqui, meu irmão. É... Tanto que eu vou começar... Esse é o primeiro mapa ali. Sim. É... Alemanha. 31 a 31. Temos um empate nesse momento, mas Arthur tem a chamada. Embaixo do que Cássio tirou, França. 33 a 31. Tem que logo no face que... O cidadão nervoso ali, o último, o seu nervoso ali. Certo. País? Hungria. Cássio mostra que é... Não foi à toa o Evil Games. Cássio finalmente conseguiu separar Hungria e Turquia aí. O outro cara que aparece é de Israel. 35 a 33. Arthur na frente, defendendo sua vantagem de dois pontos. A foto do jogo ali. A preto e branco ou a colorida? Desculpa. A colorida. Ano. Não tô com muita certeza não, velho. Mas vou de 88. 35 a 35. Puta merda. Arthur tem a chamada. Bom, deveria ir agora nos mapas, né? Que é o forte de Cássio. Mas eu não tô com muita certeza desses mapas, não. Então não vou nos mapas. A foto do jogo também não vou saber. Então eu vou na marca, a última da primeira linha. A colorida. Não, a marca, a última da primeira linha, né? Da primeira coluna, não. A Philips. Não, em cima. Em cima, pô. Ah, certo, certo. Em cima da Philips. É... 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 É Suíça. Perfeito. 37 e 35. Uh... País. Inglaterra. Não. 37 e 37. Arthur, por favor. Muito bom. Não é o Unilever, não, é? É, é da Inglaterra. É, pô. Mas é pra dizer, é o país. Não, é? De onde? Espanha. Não. Inglês, né? Arthur só faltou me bater. De jeito que eu não sabia dessa. Faltou aula aqui agora. Vamos de Philips, então, já que você tá mexendo aí. É. É... Holanda. 39 e 37. O mapinha é o... O segundo... Da segunda linha. Certo. Áustria. 39 e 39. Como é bom demais? Cássio fazendo a parte dele e pressionando Arthur. É, bom demais. Esse aí que você tá mexendo. Eu acho que eu sei 12. França. 41 e 39. O primeiro mapa. Certo. Dinamarca. 41 e 41. Pressão. Quer dividir, Arthur? Vamos dividir aqui. 11 a 11 nos pênaltis. Eu vou na fotozinha que Mioca passou vergonha aqui. Manchester. Que é em cima dos mais contos. Olha isso. Deixa ele responder. Deixa ele responder. Mioca. É Manchester. Esse aí eu tô ligado. Esses tijolos conhecidos mundialmente aí. E são, viu? Depois de Fortaleza. Agora, depois de Fortaleza, Manchester é a cidade que Mioca mais conhece. Exatamente. E essa daí era Manchester, então? Sim. 43 e 41. Cássio. Fred, eu vou pedir o zoom no jogo. Por favor. Por favor. Um zoomzinho maior. Mais do que isso. Pode não. Assim, tá muito pequeno, pô. E que esses bonecos aí da frente, amor de Deus? Um amarelo pra vocês, viu? Um amarelo pra cada um já, viu? Esse jogo, esse jogo... Deixa a colorida aí, por favor. Deixa a colorida. Claramente foi a primeira Copa do Mundo. Isso aí... Isso aí... Ó, tá vendo como o zoom foi importante? Eu acho que foi. Eu acho que... Que a final... É pra dizer o que, na verdade? O ano. O ano. É que eu acho que isso é 84. 43 e 43. E agora? Marcazinha ali, do cavalo. País. É, Bélgica. 45 e 43. Deixou os mascotes pra Cássio. Ano, Cássio. Era Lady Goodjava, né? Lady... Agora, meu irmão. Ali era Godiva. É Godiva. Só lembrando pra quem tá assistindo a primeira vez aqui, que eles tão acertando assim tudo, não é porque eles sabem, não. É porque já teve aqui a revisão. Só que se não ficar pagando aí de espertões... É, isso aí, ó. Pela... Pra que isso? Isso é 2008. Eu acho que é o vermelho e branco que... Da Áustria e Suíça. 2008. 48. 45. Mas, de fato, de fato, houve um erro aqui. E Cássio teve uma pergunta mais, tá? Cássio empatou sem que Arthur tivesse o direito... De responder mais uma. De responder mais uma. Por isso... Então, assim, se você tiver... Veja, não tem uma frescura, não. Se você tiver... Não, se você tiver alguma pergunta de gaveta, você joga na tela e ele responde agora. Não, mas veja, só ficou assim, porque o Cássio começou... Mas, veja, se você tiver alguma pergunta de gaveta aí, ele joga na tela e... Faremos isso. Faremos isso. Faremos isso. Então, faça agora. Isso não é... Vou fazer agora. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Não é jogo com o CRB pra ficar aguardando pro futuro, não. Vou fazer agora. Pode ser algo assim, Fred. Quanto foi o jogo que teve hoje? Vou fazer agora. Vou fazer agora. Entendi, não. Esse negócio de fair play é algo muito ultrapassado. A gente precisa evoluir como sociedade. Tem que fazer o que agora? Ah, só acabei de mandar pra você, Matheus Mella, aí, pô. Cadê a camarada? E mandou o Lordeiro junto. Grande coisa. Bom volante. Arthur, qual o país? Cara, essa de cachorro eu tô morto, meu irmão. Mas eu faço aí não, pô. Sim, pô. Mas vai vir cachorro aí, pô. Eu faço aí não, pô. É Espanha? É isso aí? É Espanha? Rebote, Cássio. Tô dizendo que eu tô morto. É... Caralho. Isso aí, esse negócio aí é... Pô, saiu isso no meu, velho. Eu confundi agora. Meu irmão, quase tudo é Alemanha. Alemanha. 45 a 45, coque espanha da França, tá? Porra, eu sabia que era coque espanha, mas não sei porque eu vi o espanha, eu pensei em espanha. Ó, detalhe. Eu tenho um coque espanha e eu acho que esse é um que é parecido. Esse aqui é parecido na tela, não é coque espanha ou não? Rodrigo. Cássio, tem lá, te viro latindo aí, pô. Ou seja, é Brasil, então. É o país da raça do cachorro. Não. Brasil. É, o que eu tô querendo dizer, justamente, esse que apareceu na tela não é um coque espanha. Ele é uma raça que é o meu rosto mais esticado e tal. Fred não achou uma foto muito precisa de coque espanha. Rodrigo, roleta, roleta, pra ver quem vem pro próximo. Já consegui 45 pontos, já escapei do rebaixamento, tô feliz já. Fim da revisão, tá? Falta muito ainda. Falta muito, falta muito. Isso é final, minha gente. Cássio puxa, tá? Cássio puxa. Cássio. Ah, esse eu gosto. Bandeiras, tá? Você vai pedir pra tirar aí de 1 a 8. Eu vou tirar, vai ter um elemento, você vai dizer de que país é essa bandeira. Tá valendo 3 pontos, o rebote vale 2 pontos. 2. Vou tirar rapidinho, deixa eu só botar o 45 a 45 aqui. Aliás, fazendo merchan aí do nosso próprio canal, né? De onde é essa bandeira, Cássio? Isso é país? Isso é o quê, porra? É... Eu tenho que explicar várias vezes, é uma das coisas que me incomodam. Por favor, Arthur também não entendeu, não. Por favor. Tá falando de elementos de uma bandeira. Não. Isso são... Vai ter sempre pedaços de uma bandeira. Você vai me dizer de que bandeira é isso. Ok, ok. Ok. Não mudou muito, não, mas... A de Portugal tem um brasão, mas é porque não é azul, porra. Mas pode ser um elementozinho bem pequenininho na bandeira, é a fuleiragem, não? É, mais ou menos isso, Cássio. Pode ser isso? Pode. O Eroquide chegou ao fim, minha gente. É... E se... Perde ponto, se errar, como é que é? Não, tem rebote. Não, pode dar o rebote para o Arthur, pô. É, seja confiante, vai. Certo. Silêncio, viu? Silêncio, viu? Silêncio, não. Chats. Chats. Fora, Cássio, resposta... Eslováquia. Rebote, Arthur. Se não é Eslováquia... Vou chutar um... Vou imaginar que Cássio confundiu com Eslovênia. Sua resposta, Arthur. Eslovênia. Portugal. Porra, Cássio, precisa ter mais... Moça, pô, não acredito em você, Cássio. O que é que tem de Portugal aqui? O que é que tem de Portugal nesse elemento? Bicho, aí não é... Você falou assim, confiança, tudo, você induziu ele a falar Portugal, tá? Não, mas não sabia que era Portugal, não. Veja. Isso não tá na bandeira de Portugal. Menos um ponto pra Cássio, tá? Se tiver. Não tá. Não tá na bandeira de Portugal. Ah, não. Isso aqui é o quê? Não é o que tá... Não é ali. Veja a disposição das bolinhas. Não é ali. Não é ali. Vou tirar um ponto seu. Fred, veja como as disposições das bolinhas estão simétricas aí. Não estão ali. Não é, não é, velho. Não é. Falei sério que não é. A parte de dentro, Cássio. Não é, Cássio. Então, veja, tem uma linha de três. Onde é que tem uma linha de três na outra linha? Aqui, pô. A parte de dentro, pô. Nossa, puta merda. É um negócio bem... Vai ter que fuder, pô. É isso. Ei, cartão vermelho, pô. É um negócio... Parabéns. Cabamos, encerramos. É um negocinho, meu irmão. É um negocinho lá dentro. Pelo amor de Deus. Que apelação, pô. Muita apelação, pô. De um a oito, Arthur. Cássio com... Já um vermelho. Que apelação, meu irmão. Caramba, essa foi. É muito pequena, pô. Puta que pariu. Vai sete. Sete. Aí tem um jogo, né? Vaticano. É bom show, gente. Foi? Foi um bom show, gente. Eu não sei o que é, não. Mas eu acho que foi um bom show, gente. 48 a 45, Arthur. Boa. Cássio. Dei sorte, viu? Porque foi mais fácil do que essa de Portugal. Número um. Acabou, irmão. Caramba. Euroquides acabou, viu, Arthur? Foi só um desfácil para a turma se divertir. Acabou mesmo. Assim, para ser um elemento tão pequeno quanto esse de Portugal... Estou derrubando, estou derrubando chatos hoje. O chat-hatos aqui. O chat perdido. Eu vou... Sem convicção. Assim, depois desse Portugal, que realmente eu achava que era o brasão. E era o pontinho dentro do brasão. Então, assim... Não sei quantas bandeiras europeias tem a coroa, mas acho que é da Espanha. Resposta, Cássio. Espanha. Que agora que eu vi, Cássio, cartão vermelho. Está muito bom. Rebote. Rebote, Arthur. Andorra. Os dois erraram, tá? Slovakia? Não. Sérvia, tá? Leva isso aí. Ale. Arthur. Minha rei na Sérvia. Na Sérvia. Vamos lá. Quatro. Quatro. É... É Holanda? Rebote, Cássio. Esporte. Esporte. Esse tá muito difícil, porra. Caralho. Faço nem ideia, meu irmão. É difícil. Mas, mas... É doido. Não é galho. Não é galho. Não galho. Galho é um... Galho é outro bicho. É... Não sei. Não sei. Vai falar qualquer jeito. É, Leichenstein. Vou falar, tipo, eu realmente faço... Só pra não ter o risco de não ter respondido. Não faço ideia. Espanha. Porra, tá de sacanagem. E o chat acertou bem esse, viu? Não tem como não, porra. Isso é uma pantera cor-de-rosa isso aí, porra. É, tá um negócio... Meu amigo, uma lupa. Cá, porra, meu irmão. Meu irmão, é um dos quadradinhos do negócio da escola. Pelo amor de Deus, porra. Tem como não, porra. Nem os espanhóis sabem, porra. Cássio, sua vez. Cinco. Fred, ele fez esse pra descontar todas as dores aí que ele arrumou na vida. Meu irmão. Essa aí é a estátua que tá lá, né, no esporte? É, exatamente, que apresentou o Thiago Lopes. Essa daí. Romênia, sei lá. Rebote. Pela cor, vou chutar Suécia. Suécia, porra. Eu não sei, deu uma zoa ali atrás, velho. Eu não sei. Suécia, porra. O Anto Cruz, a Marela, como é que ele vai aqui esconder o marzinho, porra? Tem, porra, mas tem coisa que já tá colocando. Suécia, porra. Tem coisa que já tá colocando o Brasil. Tem coisa que tá colocando o Brasil da Seleção, porra. Não, o Brasil da Seleção não. Tudo está na bandeira. Claramente a Holanda. Tudo está na bandeira. Olha a bandeira da Suécia. Acha aí, ó, um leão agora. Boa, boa. Boa, Fred. Humilha mesmo. Estamos aqui pela humilhação. Só por isso. Sim, revela aí, Fred. Qual é o país, porra? Montenegro. Pelo menos eu gerei um entretenimento aqui falando Suécia, porra. Meu irmão, vê só. É um leãozinho ali, perdido, que não sabe nem como foi parar ali, porra. Eu queria passinho aqui pra saber se ele é bom mesmo. De bandeira hoje. Arthur. Eu não já fui. Ah, não. Foi rebota agora, né? É... Em cima do Vaticano aí. Oxe, meu. Meu amigo, que porra é essa? Foi muito bem nesse quadro. E a Tua dizendo que eu tava com preguiça de fazer no chat. Essa é a resposta aí pra vocês. Essa é a bandeira. Melhor quadro do Eurogames até aqui. Melhor quadro do Eurogames até aqui. Tem que pegar um país. Essa é São João. Muito aleatório. Acertaram aqui, viu? Olinda. Ilhas Faroé. Sei lá. Cássio rebote. O rebote dá quantos pontos? Rebote dá dois pontos. Tá escrito ali na tela. Ah, ok. Tá pronto. Croácia. Pô, esse tava fácil. É o que o Cássio falou numa certeza. Porque esse... Meu irmão, o que é que o Fred tava fazendo até agora? O Fred tava colocando aquela cabra que tá ali. Supondo que seja uma cabra. Aí o cara diz, mas como esse agora foi a base todinha. Porque o que o Fred vem fazendo é botando o bichinho que tá lá dentro pra você acertar, porra. A gente ia ter botado essa cabra mesmo. Mas o da Croácia foi o primeiro que eu fiz. Aí acabou sendo o mais fácil. Queria ver pra Cine desse aqui também. Cássio acusado de olhar o chat, viu? Aqui, pelo chat. Pronto. Até agora eu errei um bocado. Aí acertou o chat. Beleza. O homem falou com muita convicção. É tu, Cássio. Eu me senti até burro. Embaixo de Portugal. O que teria sido a minha escolha? Depois do acerto de Arthur. Esse já apareceu, viu? Esse já apareceu. Agora... Caramba, é tudo muito parecido, bicho. Mas peraí. Cássio tá com a gente, diz o público aqui. Tá admitindo aí que Cássio tá trabalhando com... Irmão vai desestabilizar o competidor, por favor. É difícil demais. Tá tudo no domingo. Ai, meu Deus do céu. Cássio. Rebote, Arthur. Agora Cássio vai querer errar. Por querer, vamos pra provar. É, a tática. Cássio entregando tudo que ele faz aí ao longo do... Só que ele erra tanto por querer que... Luxemburgo. Qual, qual? Gibraltar. Gibraltar. Meu irmão, a bandeira completa do Gibraltar é difícil, porra. Imagina só com isso aí. Arthur, pra terminar, tá? Porra. Caralho. O rabo do Galeta. Aí foi fácil. 51-47. Arthur termina acertando o Gales. Eu dei sorte, viu? Porque eu peguei Gales e Vaticano. É o mais fácil de todas. Mais fácil foi o que o Ásia e o Vaticano, porra. É, o Vaticano tinha ali a... O Vaticano, pra mim, foi o mais fácil. É, tinha umas coisinhas ali de Gales. Cássio, você perdendo, por enquanto, por quatro pontos, qual o seu comentário, por favor? Não, eu sempre achei que foi muito difícil. Achei que ia estar uma diferença muito maior. Tá tranquilo. Era aí, eu vou... Diferença muito maior, tá doido. Mas quando chegar a parte de futebol antigo aí, aí fodeu. Não vai ter, não, pô. Não, a parte de futebol antigo já teve, né? Foi dentro da revisão. Cássio. Passaporte. Valendo dois pontos, o rebote é um. Escolha de uma quatro. O quatro. O quatro. De onde é esse passaporte? É, Suíça. 49,51. Eurokids aí, né, pra Cássio. Um, dois, Eurokids. Um a três, Arthur. Dois. Turquia. 53,49. Um ou três, Cássio? Três. Pô, é muito fácil mesmo. É, voltou mesmo. Passaportei, complicou, viu? É, mas, é, tá me lembrando um uniforme por aí. Diria, mas essa cor é que é estranha. Mas, enfim, é, Áustria. Rebote. Acho que é Sérvia. Minhoca e, 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 Atos. Mas, aquele país que não foi, não foi? Sim. Espanha não, né? Porra, você, rapaz, vê só. Vocês estão onde merecem mesmo, viu? É o que é a Albânia, né? A Albânia. A Albânia. A Albânia, né? A bandeira da Albânia, minha gente. O escudo da seleção, a bandeira. Mas, o da Sérvia é muito parecido, pô. É muito parecido, o da Áustria é parecido com ele. O da Sérvia é bem parecido, tem até a corozinha ali. Ok. É a bandeira, mas é parecido. Não é, meu irmão, é a bandeira e o escudo, pô. Arthur. Ucrânia. 55,49 para Arthur. Fred vai utilizar esse símbolo aí até desgastar ele total, né? Virou passeio. 55,49. Essa foi a introdução, tá? Os próximos vão ser um pouquinho mais difíceis. Cássio, de 1 a 4. 2. Tem zoom? Vai ler o nome, Cássio. É, lê o que dá pra ler. Tem um zoomzinho aí, não? É pra gente, não? Não, tem não. Tem não, porque o zoom... Se eu der o zoom, a parte que tá escondida vai aparecer. Ah, ok. A Rússia, sei lá. Rebote, Arthur. Montenegro. Geógia, tá? Tá aqui de novo. Tá, faz a hora. Arthur. Vamos no último. Meu amigo. Áustria. Rebote, Cássio. Itália. Pararam de raciocinar, né? Pararam de raciocinar, puxa a derrota, viu? Ou essas acurnações empurradas ao meu competidor aí, deixou ele desorientado. Esse era relativamente fácil o símbolo do meio, tá? Um ou três, Cássio? Um. Eslováquia. Esse é que era fácil, pô. Eslováquia. 51, 55. Boa. Arthur. Montenegro, agora. Rebote, Cássio. Áustria. Romênia. Tá vendo que é tudo parecido? Podia ser Albânio também, dá no mesmo. Não podia, pô. Águia de duas cabeças, isso é só uma águia, pô. A outra cabeça tá atrás, pô. Esse daí eu só saberia em Eslováquia mesmo. Não, acho que Israel era... Eslováquia era o mais fácil, por causa do escudo do time. O segundo era Israel. É. Vamos lá, mais um. Cássio. Um. Engraçado, esse parece ser Romênia, porque o escudo da seleção é exatamente assim. Mas, como já saiu... É... República Tcheca. Eu acho que tá certo, tá? Eu não lembro não, eu acho que tá certo. Arthur, quer deixar um rebote só pra conferir? Montenegro. Vou chutar ele até aparecer. 53, 55. É o escudo antigo da República Tcheca. É, mas parece muito da Romênia também. Vamos lá, Arthur. 3. Esse é da bomba ali. Kosovo. 57, 55. Que bomba, Atos. Não entendi, não. Olha no chat e passa, meu amigo. Olha no chat e... Quem do chat respondeu, Arthur? Você tá... Aí, obrigado, Fred. Ô, Fred, por favor. Viva agora a primeira resposta do chat. Eu quero desestabilizar o competidor e você não colabora. Dois ou quatro, Cássio? Quatro. Tem estrela demais. Tem estrela demais. É Boca Juniors aí, né? É ABC. O Zoom é aquela mesma loja, né? Se der o Zoom... Exatamente. Não posso dar o Zoom, não. Ucrânia. Rebote. Rebógenia. Peraí só, Cássio. É o que eu tô dizendo. Se você não tiver atenção, você vai perder o João. Já saiu Ucrânia. No passaporte. É que esse aí lembra muito o escudo do time. E é a bandeira da Ucrânia, porra. E é a bandeira da Bosnia, né? É, mas tem coisa que as pessoas não sabem, Fred. 59. Obrigado, Dzeko, por me ajudar com essa. Arthur. Albânia. Acho que essa é Montenegro. Rebote, Cássio. Porra, né? Não tô da hora forçando o Montenegro, não vai sair não, porra. Alemanha. Polônia. Tá. 59 e 53. Última rodada do ano. Dependendo do ano, o Cássio acertou. Última rodada de passaporte. Essa é pesada. Peraí, só um pouquinho. Irã e Islã. Irmão, eu quando vi aquilo ali, eu não me aguentei, não, porra. Eu fiquei rindo sozinho aqui em casa. Irã e Islã. 59 e 53, Cássio, de 1 a 4. 2. O chute e a turna, essa a gente já sabe, né? Vamos, Cássio. Eu tô vendo o RF, eu tô só vendo. França. Perfeito. Tá vendo que quando você concentra, você produz? 55 e 59. Arthur. O último. A tentação na cabeça de Arthur nesse momento. É, então, eu vou na tentação, viu, Montenegro. Cássio, rebote. Pô, é o pior que depois eu quero parando pra pensar um pouquinho. Vacilei. Rebote. Montenegro já foi, Algonha já foi, Croácia, meu irmão. Áustria. Acho que é a Holanda, né? Holanda. Cássio, 1 ou 3? 1. Porra, esse tá tão fácil, tá tão na cara assim, meu irmão. Bora, Cássio. Peraí, um segundo, pô. Tá no décimo slide, são 30. Caralho. Caralho. Posso perguntar se já saiu, ou, Ney, tipo, já saiu Romênia? Já. Já, né? Eslovênia. Rebote, Arthur. Sei lá, porra. Um nome, por favor, pra dar ritmo. É, Bélgica. Era Montenegro, porra. Islândia. Pra terminar, porra. Agora sim, Arthur. Que porra é isso, meu irmão? Cadê, Arthur? É, Irlanda? Por que, Arthur? Por causa da harpa. Muito bem, viu, velho? Você botou pra arrumar, mostrou força. Eu não saberia nunca. E eu ainda deixei essas letras aí, esse... Essas letras em cima, pra aumentar a confusão. Cara, parabéns. Vai ter um justifico a resposta. Se não justifica certo, a gente não me conta. Eu não sabia não. Ele pode ter me enrolado aí. Eu acreditei, porque tô aqui pra acreditar, né? Não, mas eu me liguei. Lembra aquele que te saiu, o Ryanair, e era Irlanda? Sim. Aí eu depois me liguei, porque esse símbolo da harpa é da Irlanda. E o Ryanair tem também. Cássio, a gente vai pro Geogaster agora. Você quer o primeiro ou o segundo? Eu quero ter... Assim, como assim? Tentar logo? Não, é, exatamente. É porque são duas... É uma página inteira, é só sua página. Ô, Fred, vai ser um Geogaster vendado, não? Como assim? O cara que é especialista, pô, fez um Geogaster vendado. Então, bem fácil. Não importa. Cássio, o chute é livre a qualquer momento, tá? Não é aquele limitado. A primeira imagem vale oito. Eita, Arthur, se tu não ganha essa aí, Arthur, é vergonha. Mas esse dá pra buscar. Zoom, podemos trabalhar com o Zoom? Podemos. Por favor. Tá todo mundo em folga, na quarta de noite. Se tiver como focar no chute lá atrás, o Zoom, por favor. Ora, eu vou trocar o Zoom por um pouquinho mais de velocidade, tá? Vamos lá. Porra, cara. Troquei o Zoom por velocidade. Segunda tela, por favor. Você pode chutar a qualquer momento, tá? Não é aquele que não pode chutar, não. Ah, pô, peraí. Então, eu poderia dizer ir pra segunda tela, errar e... É, você tem um chute por foto. É. Ah, porra, certo. Então, use o seu chute, por favor. Então, vamos chutar muito bem aqui. É... É cidade, né? Cidade. São Petersburgo. Segunda imagem. Eu teria dois chutes, até agora. Arthur, vai ser latitude e longitude, vou Arthur. Essa é a ideia. Mas... Arthur, vai abrir o ponto de vontade agora, mano. Esse tá difícil, tá fácil, não. Obrigado. Trabalho pra isso. E tu sabe, Arthur? Arquitetura, Cassio. Fique prestando atenção no dia, cara. Eu tenho um chute, mas... Frankfurt. Terceira imagem valendo agora seis pontos. Eu me fudei isso aí. Se tiver o símbolo do Master City ali, meu amigo, eu não consigo, não. Tá, aumenta esse zoom pra gente ler ali. Aí é foda, né? É, pô, tá na tela. Não, aí... Não, pô, é que nem Jean Guest. Jean Guest você olha todos os elementos, não tá na foto, porra. Certo. É pra ter o zoom... Tem teu nome ali, o Cassio, no final. Tem Fábio, não, ali, amor. É Fábio? É, agora eu fiquei com outra possibilidade. Praga. Um pouquinho de zoom ali no cardápio, Fanny, aí, por isso, beleza? Valendo cinco pontos, Cassio. Pra saber quanto é que tá a promoção ali. Olha aí, estádio, hein, Cassio? Aí já... Aí já tem uma resposta. Se o homem conhecer esse estádio, tem que respeitar muito. Dê mais um, por favor. Por favor. Quer saber o placar ali, ó. Ele quer olhar... É, eu quero pegar os detalhes. A lógica do jogo é essa, justamente. É pescar os detalhes. Porque eu posso saber o detalhe, quando vou ser privado disso, tem nem lógica. Olha as meias das crianças ali, ó. Acho que tá nela. Só em tudo. Pô, mas é um estádiozinho antigo, viu? Eu vou te falar, viu? Não, não, não. Isso aí não dá, não. Essa cobertura aí... Um chute, Cassio. Antes do Grupo City chegar. Um chute. Um chute. Valendo quatro pontos agora. Caramba, isso tá ruim. Eita, aeroporto é que eu sei mesmo. Eu tô achando que não é o que eu acho que é, não. Porque... Aí, Arthur, tu já andou num desse aí, com certeza. Foi, né, Watson? Ah, não sei... Certamente. Semana passada ele tava aí. É só com milhas, Minhoca. Nem paga mais. Nem paga, é. É difícil, né? Madri. Madri? Parece bararras. Meu irmão, se fosse Madri, eu ia dizer, Fred pegou as piores fotos possíveis. Exatamente. Que estádio eu peguei, hein? Que estádio eu peguei de Madri? Veja, até agora eu não reconheci nada. Eu reconheci só pelo aeroporto mesmo. É de um tempo menor que o raio pra de cano. O aeroporto eu reconheci. O Bernabéu ali ficou muito ruim, viu? Valendo, valendo três pontos. O América de Madri ali naquele estádio. É, exatamente, tá bem pequeno. Valendo três pontos. Eu acho que eu ia acertar esse aqui. Ah, pô, aí o Atomajor jogou um okzinho. Chubá só, viu? Valendo dois pontos. Não posso dar zoom. Não posso dar zoom. Acabado com o caso. Não, irmão. Se não pode dar zoom, então bota pra que essa tela? Dá pra ver nada, bicho. Porra, cara. Não dá pra ver nada aqui. Eu vou dar zoom essa porra. Ctrl M pra caralho aqui. Deixa eu tentar fazer um negócio pra cá. Não posso ver esse zoom. Eu vou dar zoom essa porra aqui. Não, eu tô dando zoom aqui. Tô dando zoom. Pra tu não chorar. Pra tu não chorar. Valendo dois pontos. Lê logo os nomes aí. É o abdigo da porra, meu irmão. Cassio, lê todos os nomes da cidade aí. Por favor. Não era o que eu tava pensando, não. Já sabe agora, Arthur. Tem aí um chute forte. Eu não sei. Olha o nome desse dado. Rapaz. É, Fred. É zoom em troca de velocidade, viu? Estocolmo. Ai, 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 ai. Última, valendo um ponto. A última é o nome da cidade. É a bandeira ali. Aí facilitou. Detalhe, a bandeira já tinha aparecido no placar do hóque. É. Já tinha visto. No avião, né? Não, no placar do hóque. É, mas no avião também dá pra ver. Vamos pra vir longe, né? Olha a velocidade. O placar do hóque tava enorme, é. Peraí, Arthur. É um ponto, Arthur. Sim. Mas um ponto... Acho que se arrada todo ponto... É. Eu tô morto aí, pô. Tu vai ter que somar oito pontos. Viena. Puta que pariu. Riga! Mais difícil, viu? Vamos ver o teu agora, né? É, meu amigo. O negócio tá pesado, o nível. Na primeira foto vai vir o Big Bang. Veja, na primeira foto, eu achei que era Bratislava. Tá acertado. Cássio pode escolher. Entre a primeira e a segunda, né? Eu dei a escolha. Bem, eu saberia. Sim, mas se a escolha é assim. Um toma no cu e a dois já corre pro abraço, aí, bem. Acabou o jogo aí, né? Aí tu escolheu... Irmão, mas tá muito difícil, maestro. Oxe, esse não era fácil, não. 55 a 61. Eu nem sei. Se eu disser que eu não faço ideia qual é a próxima. Aí, necessidade de não for na Europa. É não, pô. Eu não me lembro, não, qual é. Tem um zoomzinho aí, né? Pra ajudar. Essa primeira aí é aí, viu? Não sei, não é nem de verdade. Já acabou, pô. Essa foto tá fácil, viu? Liga com a Elisade pra ter jogo. Com essa foto também não tá ajudando muito, não. Mas... Arthur, você hospedou nesse prédio aí, né? Bora, Arthur. Leon. Segunda foto. Porra, essa foto é um tablet, meu irmão? Porra, tem uma foto. Terceira foto. Reclamar eu tiro. Terceira foto. Não, peraí, porra. Peraí, peraí. Mas eu tenho o direito a chutar também, né, pô? Peraí. Eu não sei o que é isso, pô. Não, pode abrir mesmo, eu não sei, não. Eu não localizei nem a região da Europa ainda. Pô, é uma cidadezinha grande, né? Tá bem mais fácil esse território. Isso é... É bonita essa cidade, não? Bora, pô. Deu zoom, correu tempo. É. Eu não sei não o que é isso, não. Pode abrir outra também. Isso tá parecendo a Coreia do Norte, mas tudo bem. Meu amigo, que lápis de carro feio, pô. Puta que pariu, não é isso que eu ia falar? Agora sim, né? Agora deu pra ver que é mais pro leste ali. É tipo aqui em Recife, já boa tanto de Guararapes, sabe? Não adianta nada pra ninguém falar daqui. Aeroporto Internacional. É, Tallinn. Abrindo... 8, 7, 3, 5, valendo 4 pontos. Meu irmão, tá pesado. Agora matou. Ficou muito fácil. Com esse estádio aí, meu irmão? Cássio, sabe bem com esse estádio, Cássio? Acho que não. Esse é difícil, né? Chutaria, mas não... Se for um estádio de futebol, né? Esse tamanho tá um Jockey Club aí. É, Sófia. Valendo 3 pontos. Opa. Opa. Aqui gostamos. Isso é... Isso é da Romênia. Capital da Romênia. Bucarest. 3 pontos pra Arthur. 64. A 55. Abrindo 9 pontos aí em Cássio. É, tipo... A próxima não tinha como é errado. A última ia ser Nadia Comanete. Não, tinha as cores ali da... É difícil, viu? Mas bonita a cidade ali, as fotos. Bonita, né? Conhece, Fred? Não. Gostasse, Arthur. Gostasse. Nenhuma das duas aí eu conheço, não. Não, nunca fui, não. Riga posso conhecer em breve, mas... Nenhuma das duas eu conheço, não. Um amigo meu, ele morou em Riga. Eu cheguei a planejar pra ir, mas não fui, não. Viajezinha, Fred. Viajezinha planejada. Tá planejando. Tenho, não. Eu planejo minhas viagens faltando dois meses, três meses. Tenho nada, não. E esse ano eu não vou em setembro, não. Que é quando eu tenho viajado, assim. Viajando no passado. Eu acho que eu vi, Fred, me entrou em contato comigo. E aí, meu? Como é que tá de calendário aí? Se eu fizer uma coquinha no TimbuCast pra pagar tudo, tu vai? Tu quer me mandar pro Pardão, Isabel? Não, quando você sai, o leãozinho... Eu só vou em dezembro. Vou abrir mão do verão. Em nome do acesso. Em nome do tentativa de acesso. Agora, meu amigo, se você for em dezembro em Riga... É frio congelando, né? Eu tô ligado. Meu amigo, o negócio é pesado lá. Ficado tá quase qualquer de gelo, porra. É. Cássio, é o seguinte. Vale três pontos, tá? Você pode escolher ver o cabelo, o olho, o nariz ou a boca de personagens importantes dessa Euro de 2024, tá? Se Cássio errar, Arthur, você vai ter uma seguinte escolha. Ou chuta pra ganhar dois pontos ou tira mais um pedaço pra ganhar um ponto. Entendeu? Tá bom. Entendi. Cássio, de 1 a 4. E o que é que você quer ver? 4. Quer ver o quê? Cabelo, olho, nariz ou boca? Olho. Olho do 4, pra Cássio. Eita. Personagens dessa Euro, tá? Sem derrames, Rodrigues, não? Muito parecido. Alguém sabe? Eu teria um chute. O zoom não tem como não, porque vai... É. Talvez eu consiga um mini zoom aqui. Mas não vou me acostumar pra... Cássio é tarado em zoom. É, é difícil. É que eu acho que o zoom vai cagar tudo aí, viu? Vai não. Eu consegui um mini zoom aqui. É. Se chutar, tem rebote e Arthur, né? É, chutando ou não, Arthur terá um rebote. Você precisa chutar. Você não tem outra chance nesse ganhar ponto, não. Você só vai saber isso dele. Céssio, eu só vou ver... Tipo, não vai abrir mais nada, não. Nada. Arthur vai escolher se ele quer dar o rebote de 2, ou abrir mais um pra ter o rebote de 1. Ok. Eu tive a impressão de falar, alguém sabe. Ele perguntou se alguém sabe, né? Eu tenho um chute. Cássio? Eu tenho um chute, mas não tenho muita confiança, não. Por causa... Não sei se tem um cabelo branco, acho que o cara não tá meio grisalho. Deu chute. Fred é... Fred é... É cracudo, meu irmão, em Albânia. Então, assim, o negócio dele é Albânia. Albânia, 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 assim. Então, Silvinho. 58, 64. Eu ia chutar Silvinho. Vai ser o único que eu sabia, viu? Porque eu tô vendo o nível que vai aparecer. 1 a 3. 1 a 3, Arthur. 1 a 3. 1, 2. Se tirasse a boca de Silvinho, eu ia ser direitado. Vamos no olho também. A boca de Silvinho tava ruim demais pra acertar, pô. Vixe, Maria. Um zoomzinho aí pra ajudar também. Com necessidade. O cidadão não tem olho, não, pô. Só tem olheira. Ó, de respeito as olheiras. Eu respeito, eu tenho também. Vou fazer mais hoje, né? Com uma adiantada hora. Eu não faço. É a menor ideia. Pode ir aí, Cássio. Cabelo. Cássio, só o detalhe. Se você já quiser chutar com o olho, vale dois pontos. Tirando mais um, só vale um ponto, tá? Tá, tá. Valendo agora um ponto. Dito isso, cabelo. Aí, se eu errar, não tem isso. Acabou, acabou, acabou. Agora eu sei. Porra, o bicho é novo, mas tá calvo assim, velho. Eu tô não, pô. Era pra ter ido... Abri a opção da boca. Esse cara tem a barba. Porque tem... Porra, parece dois jogadores. Parece muito dois jogadores, assim. E a foto da luz, o cara... É... É... O goleiro da Itália. É... Donnarummo. É ele. 59, 64. Cássio diminui aí a vantagem. Aí, exatamente a barra, porra. Teria ficado mais fácil. E o cara... Cássio. O meu calo, fiquei na dúvida. 1 ou 3? Coluna 1. É o quê? Na boca. Na boca. Porque no caso de Donnarummo, faria muita diferença, assim, tá ligado? Assim, é... Pra identificar. Hum, né, Cássio? É um... Boca. É de boca. Pra barba aí. Isso aí é o Esclay. Será? É... Tá difícil, não. Mas peraí. É. Mas eu teria um palpite. Esse eu acho que eu teria que abrir mais, pra saber. Eu não tô sabendo o nome do cara agora. Mas se eu fizer a descrição, vale pelo menos metade, é assim. Mesmo... Eu não tô realmente lembrando o nome do cara, não. Mas... Posso aceitar? E aí vale o mesmo pra você, Arthur. Se você descrever posição e seleção. Tá, Arthur? Quer aceitar? Pode ser. Pode ser, então. Diga, Cássio. Ainda acho que eu tava errado. O... O atacante da Holanda, que... Que fez dois gols na... Arthur, quer tirar mais um pedaço ou chutar? Eu tiro o pedaço em cima desse aí. Nariz? Nariz, né? É, o em cima desse aí, pra... Porra, agora... É, o em cima desse aí... É, é... É... É. É, é... É... 65... Mas, é... É, é... Mas não tava fácil, não. Não tava, não tava, não tava, não tava, não pôrra, assim, realmente, eu não me lembrei, eu fui, eu fui... Barbudos assim Difícil, difícil Essa seria ter sido meu chute Depois que eu abri ficou claro Mas antes eu não sabia Seria meu chute Cabelo Opa Baby back Cabelo assim Cabelo assim Vou ter que chutar, né? Modric Também chutaria Modric 58 68, 59 9 pontos de vantagem Para Arthur Se eu tivesse ido em nariz Eu acho que era o melhor para Modric A cara de Modric É bem característica Vamos lá, Cássio Um Olho Deixamos É, isso tá fácil Isso tá fácil 62 Precisou nem de zoom Precisou nem de zoom Não, hoje E esse olhar aí apareceu demais hoje Artur 2, 3 ou 4 Vamos no 3 Que é o que? Vamos cabelo Deu certo da última A boca dele é do parreiro É, Nico Williams 71 62 Acertei demais em pegar cabelo Cássio 2 ou 4 2 Olho Olho Amigo Dá esse tarro de olho aí Pode trabalhar esses uns aí, por favor Trabalhar, calma Esse é o olho verde Esse, né Eu acho que é Folden Rebote, Arthur Eu vou tirar Tira o Tira o cabelo Não Fiquei na dúvida De cabelo e nariz Eita Isso é Isso é um cara da Vale a descrição, né Meio ponto No seu caso Literalmente Meio Porque você tirou outro pedaço É, então nem vai adiantar Muita coisa Mas eu também não sei não Eu acho que é o cara da Suíça Mas eu acho que eu não sei não Errou 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 Sabitzer Sabitzer Na Austin Arthur Vamos cabelo Jules com D Caralho 74 Passou Mas os cabelo aí Arthur foi bem Eu acho que cabelo Não acertava nunca, pô Não acertava, pô Ele tava no jogo hoje É Só um pedacinho do cabelo Faz um cabelo muito específico Cássio, valendo dois pontos Estádios, tá Da Euro Série Eu quero o nome da série, na verdade Agora, Cássio Me quentei agora pra chegar Aí vai ser a hora O Cássio vai virar, viu Tô pensando em vaiar, Cássio Pra ver se ele reage Não, a virada vem agora, meu amigo É estádio agora, né O homem trabalha Agora, Cássio, vai seis Seis Zoom, irmão Sem zoom a gente não vai pra canto nenhum Eu não vou poder dar zoom em todos não, tá? Só luz de Cássio, tá bom Meu amigo Aí vai ser Ó, esse Até pela cobertura Tem três anéis Esse é o aliança 6474 Cássio consegue botar a diferença pra dez pontos Arthur Então eu ia chutar munição Um ponto só, pô É foda É nisso que Fred é escroto, pô Um ponto aí, pô Um, pô Um Zunzinho Isso aí é Isso não pode não Isso, infelizmente, não pode Ele vai botar de nada Não podemos aceitar seu pedido Meu amigo Sei lá Berlim Rebote, Cássio Não tá muito fácil não, viu Mas Eu diria que é Frankfurt Miguel Sennker Cássio Dois Caralho Tá no teto aí A vontade que Fred teve pra catar as fotos dos estados aí foi foda Meu irmão O cara tirou a foto aí no breu Quer saber o que ele bota na pesquisa Foi um drone Bateu no teto do estádio A visão da câmera de segurança, né Hamburgo A câmera 42 Mas tava fácil pelas cores Eu tô dando zoom pra todo mundo agora Vai Arthur Vamos no terceiro aí Aí tem até o jogo Aí ficou fácil demais Porra Peraí Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Não Não ia Tá escrito aqui Colônia Não Você já mostrou Eu sei Mas tava escrito aqui Tava escrito Não tem como Veja Então vou cancelar esse e outro Tá Então só vai ter mais um Tá Não Então só vai ter o meu Então agora, né Exatamente Você escolhe o outro Tá no lado É Pega o O mais à esquerda aí O primeiro Entendi Essa de freio E com esse negócio de zoom Alguns tem o nome, né Porra O zoom Esse aí não tem nome não Pode dar um zoomzinho Faltou fazer isso Porque era pra dar um Esse aí é É aquele lá de Düsseldorf Acertou Acho que é isso Pegou as cadeirinhas que o Cássio destacou lá Foi, exatamente E jogou contra o Cássio Meu Deus Era o de Berlim Essas pilas de Fred Colônia, Berlim Cássio Seguinte agora pra você Vale um ponto Tá Escolhe o país e o material esportivo Só isso Um ponto Você vai dizer qual é a marca Tá Quanto aí, Fred? Só pra eu Saber o rico que eu corro Dez pontos 75 aí É 76, viu? É 76 mesmo Vai Era 76 mesmo Era 10 pontos Vamos, Cássio Um país e o material É República Tcheca Acabou Sim, qual é o material? Puma Vou 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 Ser desse nível Cresceu Tá mostrando qualidade Arthur Ucrânia Jomba 77 67 Cássio Inglaterra Sim Nike 68 68 68 68 Lembrando a semifinal de Arthur Aí Que descobriu França Nike Sim 69 78 Arthur Albânia Macron Tá de sacanagem Tá de sacanagem Porra 79 69 Alemanha Alemanha Adidas Material 70 79 Dinamarca Hummel 80 70 Hungria Adidas 71 Suíça Puma Cara Não sei se eu sabia 81 Arthur sabe todos Cássio tá fudido Joga pra tentar não passar de 10 aí Itália Adidas Arthur Vai jogar fácil agora Vai Portugal Nike Cássio Vai ter um Marca Nike Não Albânia Marca 73 Marca Arthur Espanha Adidas Esse vai ser o maior instituto Santa Cruz da temporada Puxa 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 Adidas Arthur Croácia Nike Cássio São 5 anos sem ganhar clássico né Arthur Finalmente chegou o dia Meu velho Tá ficando hostil É Porra Sérvia 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 Porra Sérvia Eslovênia É Puma Qual dos dois Sérvia Sérvia Puma 75 Turquia Nike 85 Eu burrei Era pra eu ter deixado os mais difíceis pro final Áustria Puma 76 85 Polônia Puma É Primeiro erro É Nike Porra Cássio Confundei com o Suíça Tem um fácil aí Pô Bels Cadilhas 77 85 Eslováquia Eslováquia Eslovênia Ou Geórgia Geórgia Macron 86 77 A partir de agora A partir de agora É Eslováquia Eslováquia Nike 78 86 Eslovênia Pra terminar Eslovênia É Eslovênia Puma Dois erros De Arthur Que Parecia mais forte E diminui a vantagem Pra 8 pontos Pois é Eu burrei demais Na estratégia Na hora que Fred Meteu O título do Santa Aí o homem tremeu Tremeu Cássio Você tá perdendo Você ainda começa Cada patrocinador Que você acertar 3 pontos As cores São a quantidade Para o torcedor Lembrando que É o mesmo papel De parede Pra todo mundo Dá euro Né? Dá euro Dá essa euro É O que mais aparece Que eu vi É bid É Não é possível B, Y, D Esse Se não tiver Aparece demais É B, Y, D É exatamente É B, Y, D Mas a gente vai aceitar Não sou eu Mas eu só letrei Como é que eu errei? Só letrei? Eu tô dizendo Você errou Eu tô dizendo Eu acervou Vamos acertar Não tem que considerar não Acertei Não tem que considerar fazer Favor não 81 A porra Meu amigo Que pegada de ARS B, ID Carro elétrico Chinês, viu? Não é menino não? B, Y É É Porra Tinha um Que a galera Fez até notícia Sobre Acho que era AliExpress Espera só um pouquinho Tá Não vai achar não Foi Esse amarelo aí Tá dando a vontade De falar um Mas é Da outra competição Segundinho Só um segundo Como é que vai lembrar a poção Que tá tudinho aí? Pela cor Eu acho Eu imagino, né? Não É Só um segundo Parece o final Daquela novela, né? Qual o nome daquela novela? Era Ah, é Avenida Brasil Avenida Brasil Deve ter um dos vermelhos aí, Fred É Três pontos pra Eu tô com medo de tirar o vermelho errado Tá? Então Vou considerar logo os pontos E depois eu Cássio Adidas Não tá aqui, Cássio Ué É o único patrocinador oficial Que não tá no É, eu fui pela bolsa Coca-Cola Temos? Temos Sempre, né? É o chute de segurança Coca-Cola De um litro Garrafa de um litro De um litro Realmente Coca-Cola é um chute de segurança De verdade É Nunca é que tem uma Teps aí Chegando em pé Posso? Sim Vamos ver se Fred Foi honesto Betano Foi honesto Aqui tem fiscura dela Tem que ter uma casazinha de apoio Eu botava não Digo logo Eu botava não Pensei um pouquinho O que é que eu faria Nesse caso Mas trabalho com informação Adidas Coca-Cola Betano AliExpress Esse amarelinho É vivo? Não É Mas tem vivo Tem É isso que eu ia dizer Ficou a situação Eu ia dizer Já que ele errou Eu ia falar É o azul Não Mas peraí Mas todo mundo falou Todo mundo falou Sem dizer a cor Ele vai acertar Vai ter que validar o dele Vai ter que validar o dele Acabou falando No patrocinador Só não disse Que essa vivo Não é a vivo Não É não? Eu acho que errou Eu não sabia Que era a mesma vivo Errou a cor O que não é a mesma Logo da vivo É a vivo Eu acho Eu vi o tempo todo Lá escrito vivo No meio do jogo Eu jurava Sabia nem que existia Outra empresa Só se a vivo Então mudou O Esse lugar Está meio estranho É roxo A vivo É outra coisa Aquele de passagem É Book O que? Rookie? Book Bê de bola Não deu o ponto ainda não Para tudo Eu acho que não Não deu não Mas tu literalmente Pegou o ônibus Pelo apolo Foi Agora Agora eu estou Pensando aí O que danado É esse amarelo É uma marca De celular Chinesa O que? O amarelo Ou o vivo? Não a vivo Eu pensei que era uma dica Já É o vivo No caso A vivo É a que a gente conhece Isso aí é o vivo Mas foi bom para a vivo Daqui Daqui não Para a vivo É O joguinho é assim O minhoca É mesmo Eu não estou acertando Agora eu não vou saber Mais não Mas vamos pelas cores Tem um verde Azul Tem azul ainda Um azul Branco e cinza É As cores Veja só Não é a certeza Não Mas Tem alguma coisa a ver É um caminho É Olha a China dominando AliExpress BID Esse vivo aí Eu vi uma notícia Justamente disso A galera falou Que tinha muito Patrocinador da China Exatamente isso McDonald's tem? Não Cássio Vermelhinho ali Burger King Só para garantir Vamos combinar Que o McDonald's Agora caiu bem Muito bem Arthur Mais um chute Errado de cada um Acaba Tá? Um quarteirãozinho Precisa de um chute Certo para continuar Senão vai ficar chutando mundo aqui É Pior que eu não vou saber não Esse amarelo Eu não Eu tô olhando assim Cássio Sei não Eu não Se eu errar a cor Não faz diferença né Mas é só Não Isso que parece ser um verde claro Sei lá Você está até falando Da empresa chinesa E é Eu não sei a pronúncia Mas é com H Isense Não sei se é Isense Isense Ok É Isense né Isense Eu faço a menor ideia De como Mas é essa mesmo Sabia nem que ela chinesa Vai patrocina coisa demais É que tu falasse É um bom de coisas chinesas aí E o pior que essa daí Eu saberia Vacilei Viu que eu conheço Então tem mais um tiro aí Porque caso acertou Dá para dar mais um tiro Mas tá dizendo que o vermelho ali É Timbo Shop O vermelho imagina Timbo Cana Sei não Pode passar aí Cássio mais algum Vai para frente Vai para frente Então Não sei Vamos aí Que está dando ponto demais Para caixar Tá bom É Mercado Livre Esse amarelo aí É Mercado Livre Tem eu aí Tem eu aí Vou tirar todos Vou tirar aqui Tá Isitkatar Atos Eu Foi caro Foi caro Para botar isso aí Não consegui botar os H Porque estava O Xulida O Xulida Esse negócio é alemão mesmo Aparece que só nos jogos Ele além de acertar Acho que ele não acerta Ele diz que sabia também Mas isso é Lidl É bem barato esse supermercado Essa Atos aí faz o que? Essa Atos aí Tem cara de TI Faz podcast, né? Tem cara que é alguma coisa de TI Recolhia Os prêmios de bicho Mas agora está no ramo do podcast É Não Isso tem Essa marca aí Deve ser negócio de Matamarata, sabe? É nada Matamarata Tem aparecido na Euro Porra O professor Aníbal acordou Está indo malhar E já disse que essa marca Supermercado é muito boa É muito boa É muito barato E tem lá em Portugal Acho que tem na Europa toda Mas em Portugal não é beiro Cássio Treinadores Treinadores 1 a 4 4 É Europa também não Até brasileiro País Eu gosto muito disso aí Professor Esse aí é de matemática Eu acho que eu vou errar É, então É bom errar Eu acho que eu vou errar Eu pensei que ia ser o da Espanha Sem óculos Mas o Espanhol É mais grisalho Tá claro que quente aí Tá ligado? A pegadinha O cara sem óculos Mas acho que o Espanhol é diferente Esse aí Meu amigo Perdeu com quem esse cara? Sei lá Escócia 93, 95 O Cássio se aproximou É isso 1 a 3 Mentira 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 Isso aí Pô É, 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 é 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 Tá na hora de acabar Mentira 1 a 3 1 a 3 1 a 3 Caramba, pelo amor de Deus É, meu amigo Acaba pelo amor de Deus Entrosamento chegou, meu amigo Bora, Arthur Amor, é que eu souber quem é isso aí Eu me dane Sei lá Tem cara de Shortinho aí Tem cara É, tem cara de Bora, Arthur Tempo Romênia Rebote, Cássio Boa Geórgia Pô, esse era o mais fácil Daqui Mais fácil Tudo que tinha 1 a 3 Pô, esse era o mais fácil Eu tô fudido Desse, desse quadro Desse quadro 1 a 3, Cássio 1 Tá arrumado demais Tá arrumado demais É É Acertar o terno Vale Rebote 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 Romênia Bélgica Arthur Polônia Rebote Rebote, Cássio Montenegro Cássio 2 Olha, Cássio Concento, é Cássio Aí ficou fácil Holanda Aí olha o que aparece pra Cássio 96 a 95 Foi só falar Que tava ganhando o primeiro clássico Que o título tava chegando A diferença Parecia o Brasil contra a Camarões Do Péu Livre de Basquete Arthur, de 1, 3 ou 4 3 Ah, não é tão difícil não Dá um zoomzinho aí Pra ajudar, por favor Desune um desse Peraí, porra Tu quer ler o que tá escrito Acredenciado o cara, porra 3 horas da manhã Tu vem pedir zoom, porra Pelo amor Bora Bora que o trator Tá passando por cima Bora Isso é A onda, Cássio chegou Não sei lá essa porra É bagulho, porra Suíça Revolte, Cássio Dinamarca Ucrânia 1 ou 4, Cássio? 4 Onde é que isso era fácil, minho? Não era fácil, não Era, porra, não Pô, esse cara aí Peraí, pô Um cabeça pelada desse Quem não acertar Olha aí Tá tão dando a dica aí Cássio É 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 Bora, Cássio Um segundo 30 segundos, Cássio Bora, Cássio É isso mesmo Sérvia Rebote Portugal, Portugal, Portugal Finalmente Cássio já tinha acertado esse cara Quando apareceu a primeira vez Esse negócio de tempo é foda Para a gente, selecione, foda Bora, Arthur, primeiro aqui Polônia Rebote, Cássio Isso aí caiu na primeira fase Um olhado desse aí É Tem cara do professor de história Isso aí Você nem se já saiu Mas eu falar aqui Geórgia Você nem se já A gente já falou Aqui é o seguinte Cássio Você vai escolher Um perfil Alegria Ou tristeza Tá Tristeza Tá Mas se Fred é É Então, Cássio Você tem seis Seis imagens de tristeza E vai tentar acertar Que seleções são essas Em momentos tristes Eu posso Me foder Era para ter na felicidade Não tem jeito não Na primeira coluna A do meio Eu acho que é a eliminação Da Itália Nas oitavas 9-8 9-7 Cássio na frente Vamos lá Eu tenho que falar Toda A do lado Da que ficou vaga A eliminação da Turquia Errou A eliminação da Croácia A de cima A eliminação da Áustria Sabi de ser ali Sem A 97 Com a cadena em beijo Conta quanto, Fred? Depois desse slide aí Dez Não, bora Mas são slides De uma coisa só Tipo Cada slide é uma O último é O cara Com o treinador ali Parece a Georgia Turquia Caralho Cássio não está conseguindo Confirmar o stack Estou não A onda Se fosse falar da Cássio Desincou para caralho Bora Cássio Não parece ser Alemanha Mas não é não Essa é Só o mata-mata Rapidinho, Fred A última A última Eslovênia República Tcheca Então A de cima A de cima é Eslovênia Alemanha Cara Estava com a dúvida Era mais fácil É Nagels Não está nem acertando a parede Eu estava reconhecendo o cara Ele estava na dúvida O que eu falei Eu estou na dúvida aqui Mas não quis arriscar o chute Não O primeiro, tá? Agora Alegria Arthur Momento de alegria aí Para você A última É A última É Eslováquia Eslovênia Eslovênia Opa Isso Natal Pô, jurava que aquilo era o Black Tempo Porra, mas é mesmo O Black Era o Black Realmente É É É É É É Óbvio que era o Black Que merda do caralho 3 2 1 Espera aí, meu amigo O Chico Demorou Mas não dá para ser uma eternidade não, viu? Vamos lá Eu estou só 10 slides Eu vou lá Depois de ser eu vou lá Porra aí, pô Agora que teve uma pirada Porra aí É uma raíta foda, pô Estou só no pata-pô agora O amor A primeira Turquia Deixa eu voltar lá Primeira Turquia Boa 100 A 99 Boa Ritmo Ritmo Do lado aí de Turquia É Suíça 101 A 100 Virada da virada A última que sobrou É Portugal 103 A 100 Girou o passeio de novo Agora Agora complicou Vamos lá Então chute Releções que comemoraram Teve muitas É, então Assim, esse negócio de alegria e tristeza Acho que não muda muito a coisa não, viu? É... A da direita É, Áustria Cadê o De um casaco verde aí? A do casaco verde, né? É Áustria 105 a 100 Essa daí Eu não faço a menor ideia Mas esse cara tem um cara de espanhol Vou dizer Espanha Albânia 105 a 100 Tá? Albânia teve alegria Pergou, foi? Foi mesmo, pô Foram Foram pelo copo Cássio 105 a 100 Você Escolhe aí De 1 a 6 Pra dizer se a bola foi gol ou não O Flet foi embora Aí eles vão me morar É criativo demais, mesmo O 4 Gol ou não? Irmão, isso é um Um negócio difícil do caralho Gol Gol Dois pontos pra Cássio 1 102 3 Gol ou não, Arthur? O zoomzinho aí Da honestidade Tá bom Não tem como não Não tem gol não Tá com uma porra Quando vê não é gol Quer ver? Mas eu não sei gol Não foi gol Caralho Irmão, detalhe Eu fui ver os melhores momentos Pra entender esse lance Essa bola sobe E não entra Meu amigo Essa bola acabou de bater No pé do goleiro Essa bola acabou de bater No pé do goleiro E vai subir Cássio 6 Meu goleiro fez merda Foi Tá parecendo É que você fica Não se mexe Quando isso acontece Caramba Mas não Estamos lembrando De uma merda desse tamanho não Vou dizer que não foi Não foi gol 104 105 Arthur A primeira Zoom Zoom E o amigo 50% de chance de acertar É então O problema é que tem que ser 100 Porque o Maestro Tá chegando aí Depois escolha uma E aí pode ser 100 ou 0 Essa é muito fácil Nem quem danado É esse goleiro aí Bora Só diga se foi ou se não foi Pela imagem Você não sabe quem é Então pronto Esse aí eu vou dizer que foi Olha a mão do goleiro Acabou de fazer a defesa Pelo amor de Deus Não foi gol Não tem como O goleiro Fazer esse movimento Meu irmão Eu levei essa da outra E não foi gol Arthur acertou ou errou essa? Não errou 2 ou 5 5 Gol ou não? Zoom Zoom Bastante zoom Gol Não Olha a expressão do goleiro Pô 106 Cássio na frente Arthur Arthur Aí O que ele tá pensando É fodeu Só não sei Só não sei se Ele sorriu Meu querido goleiro aí Não importa Diogo Costa Esse é Diogo Costa De Portugal É contra a Croá É contra a Croá 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 Não É contra a República Tcheca Eu acho que isso aí foi o gol da República Tcheca Que a República Tcheca abriu pela cara Gol, né? É Isso Gol 107 A 106 A 7 A essa, meu amigo Tá bom Passei uma pêna na frente Pessoal tá dizendo que Arthur não sabe o que é gol, não Há muito tempo não sabe o que é gol Cássio uma 6 A mesma coisa ainda É Dois Eu cortei alguns quadros já Gol ou não, Cássio? Caramba, Fred Eu cortei alguns slides aqui Meu amigo É, super campeões Como é que essa Vai fazer assim? É um ângulo, pô, né? Também É, pode tá vindo assim pelo ângulo de frente, né? Exatamente E outra, pode bater na traga E vai pegar no redor Eu vou dizer que foi gol Não foi gol Arthur Embaixo Caramba, essa aí é Essa aí é a ilusão de ótica Por aí Isso aí é a Holanda e Turquia Eu acho que o gol da Turquia Pelo que eu me lembro Não foi assim, não Eu vou dizer que não foi gol Foi exatamente assim A bola passou do goleiro O cara cabeceou O cara cabeceou E a bola entrou Gol da Turquia Foi mesmo Que o cara que cabeceou Foi o que tá ali na canta Não, não tá na câmera Foi o cara atrás desse Que cabeceou Atrás desse ainda Tu disse que foi o que não foi essa Ele errou Vai cá, errou E Busquete também aí O seis O seis Ei Arthur, eu vi só o isqueiro Gol ou não? Não foi Não foi Esse é 200 do segundo tempo Arthur Primeira Gol ou não? Zoomzinho aí A farelo aí no gol Foi no A farelo 98 A farelo 98 E aí Fred, o penão? Não, não me lembra A farelo pega o Acho que é Pique que faz a defesa aí do pênalti, eu acho Defende, né? É, não é gol no caso Gol, não foi esse pênalti que ele pegou Puta que parra Só pra enganar Três ou quatro, Cássio? Três Caramba Tentando Dentro da foto Deixa eu ver quem é que tá jogando Caralho Dá até pra achar a bola Tá difícil, mas Tá Ó Pô, eu acho que não foi Esse é aquele escanteio que bate na trave Não foi Cássio 110 A onda voltou, viu? Arthur A sete Arthur Gol ou não? Sei lá Acho que esse daí foi Não foi gol 110 A sete Cássio Assume A vantagem da reta final E acabou os eventos Parabéns, Cássio Você é o campeão Sacanagem com o Arthur Arthur Que jogo é esse? Se acertar o jogo Tá Se acertar o jogo Dois pontos Se acertar o jogo E o placar Três Meu amigo Parece que o Patrinho tá falando A cara dele Turquia e Áustria Resultado Resultado Quanto foi que a Turquia ganhou? Meu Deus Tô na dúvida Se foi Na verdade Você já errou Então vamos seguir O baile aqui Eu ia chutar Dois a um Turquia e Áustria Hoje a República Tcheca A bandeira da República Tcheca Tá ali atrás E você não viu Caralho Eu vi mesmo não Caralho Cássio Vem ver agora Jogo e placar Cássio Irmão Tem um zoomzinho aí Não é um zoomzinho É pô Não O cara já tira a paleta de cor Tudo e ainda deixa o negócio Que é impossível de ler Chuta aí pô Qualquer coisa aí É meu irmão Albânia E Sei lá E Albânia e Itália É não Isso é Lukaku né Bélgica e Ucrânia Eu só sabia que era Bélgica E a Ucrânia Não sabia não Albarto Putz Essa menor ideia Essa pô É um chute Eu vou dizer que isso foi Quem é essa camisa Meu Deus Foi Caralho Não faço a menor ideia Tempo Eu acho que um ali Eu acho que é Bora Arthur Inglaterra Quem passou no grupo Da Inglaterra Bora Arthur Silvio Santos Tá fazendo falta hoje Eu acho que é Sei não Sei não Pode passar aí Holanda Holanda 3 Romênia 0 Cássio Pra terminar Esse quadro Dinamarca Dinamarca Alemanha 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 e Dinamarca Placar do jogo 2 a 0 3 pontos pra Cássio 113 a 107 Arthur vai derretendo aí na reta final Mas a gente chega agora Aonde tudo pode mudar Tô nauticando O mini e tudo O mini e tudo Valendo 2 pontos Super trunfo É o último É esse Penúltimo Mas o último É aberto Ah é aquele lá Do papel É Bora Bora correr galera Bora Arthur Esquerda ou direita Esquerda 1 a 12 3 Turquia Boa 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 Gols Cássio 6 Croácia De novo essa porra Dessa croca Posso de bola Tira outro Cássio 1 Suíça Posso de bola obviamente é a porcentagem também né A porcentagem também sim E gols sofridos é quem sofreu mais gols É quem sofreu menos gols não tá Quem sofreu mais no caso Vale até o jogo de hoje Suíça já voou Perdeu 1 Llegou Qual cagou o sofrido Arthur 7 Dinamarca Boa Dinamarca Tá que pariu Pra que eu vou usar Dinamarca Meu Deus Eu devia ter que dar um descarte Era massa né Tipo O cara vai poder descartar É Bota em Defesas Puxa o outro Arthur Bota o primeiro Eslovênia Puta que pariu Perdi já aí Bota Desarmes Cássio O 3 Portugal Boa Desarmes Mais um Cássio O último Da última coluna Ucrânia Meu Deus do céu Esse era gol Sofim Esse é agora Defesas é o que exatamente Defesa do goleiro Irmão O goleiro foi Eu vou colocar Eu vou colocar defesa Só não pode ser na guerra É Arthur Fez Inglaterra 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 Não levou muito gol Não eu acho Vou de posse de bola Mais um Arthur É É 3, 6, 2, 11 Itália Quantos gols a Itália Levou meu Deus Levou da Albânia Levou 2 da Suíça Vai 3 aí Pegou Espanha Perdeu da Espanha Vai Vai Gol Sofritz Vai Gol Sofritz Cássio É O antepenúltimo Da segunda coluna Espanha Bola Espanha 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 Holanda Tá bom Passo certo Não Peraí 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 Calma Não Aí falou Aí falou Peraí Dá tempo ainda De Gols Tem mais Mais um Cássio Em cima da Holanda Passo certo Aí vai ser Na Alemanha Passo certo Arthur Passo certo Aí vai ser Meramente Embaixo da Dinamarca Alemanha Porra Vamos lá Para as conferências Mesmo que a Turquia Tenha mais Foi Foi bom trocar Vou começar Com gols sofridos Tá Quem é o jogo Itália Itália e Suíça Aliás Suíça eliminou a Itália Itália sofreu Cinco gols E Suíça Quatro Boa Arthur Arthur né É Estamos vivos Antes da hora Arthur Antes da hora Eu comemorei Isso aqui Você comemorou A vitória Do título Aqui Não 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 Defesas Dinamarca Contra Ucrânia Lá vem o empate Dinamarca Doze Ucrânia Dez É Lógico que na Ucrânia Foi até boa A marca realmente Valeu Valeu Cento e treze A cento e treze Que loucura Aí Caixa vai ganhar Desarmes Eslovênia Portugal Eslovênia Não sabe nem O que é um desarme Eslovênia Só tem Oblak Defesa de Oblak Devia contar Como desarme Portugal 73 Portugal Vence Aí Nem Deveu Da Eslovênia Pra não humilhar Não Porque não Tá nem Nos mais Desarmes Exatamente Tá lá embaixo Passo e Sérvia Percentual Se a Alemanha Tiver menos porcentagem De passe certo Que a Sérvia Alemanha Obviamente É a seleção Com o maior Percentual De passe certo De todas É Já tá liderando 116 a 116 Tá me endoidando isso Porque um tá de um lado O placar tá de um lado E o É Posse de bola Posse de bola Inglaterra e Croácia Inglaterra e Croácia Bom duela Que empatada essa porra Eu 58,6 Inglaterra 55,3 Croácia 119 Pra Arthur 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 E empatou Acabou Ah gol Tu acha que a Holanda passa É Certamente a Holanda passa Aqui Caralho Vai chegar no último Que brincadeira Eu já te sugeri Quer o 11 a 11 Não Empatou No pênalti Chegamos ao último quadro 119 a 119 Nem Foi quantos o gol de cada um Só pra saber Pô meu filho Arthur É só Não Porque você sabe Você sabe que teve uma mutreta aqui Porque se ele tivesse botado a Holanda ali nos passes certos Holanda 9 Holanda 9 Tu foi qual? Turquia Turquia 8 A Turquia ganharia da Sérvia Mas beleza Ele freou Ele freou a tempo Ele Ele deixa colocar Se isso fosse um jogo de basquete Romulo Medoso estaria maluco No horário Na rétua Aliás Esse é o tipo do duelo Que se o cara for Recontar os pontos É capaz de ter alguma Diferença Mas foi tão organizadinho Arthur Eu preciso do caderno aí Tá Tá aqui comigo Pô é com o caderno de Arthur É Porque Cássio não tem caderno Cássio vai sempre ser Cássio vai sempre ser o primeiro A dizer Se der empate O que pesa é o cartão É Se der empate Tem o vermelho Peraí Deixa eu ver se o negócio tá pegando Cássio Se der empate Eu consigo riscar também Beleza Escutou Fred Escuta aí Vamos logo que eu tô com a vontade Da porra de mijar A mais educação Rodrigo Cartão vermelho agora Por favor Para tu Para igualar Cássio Peraí Pô O cara tá fazendo Só pra O negócio desse O cara usando termos Como esse Jogar Arthur e Cássio Se acertar em cheio Cinco pontos Por aproximação Três pontos Tá Caramba Porra Quantos animais aparecem Nos escudos Das vinte e quatro seleções Caramba Meu irmão Mas vale Vale Animal até que não existe Vale Vale Tá Vale Vou perguntar Vale Dragão é animal Exatamente Bora pô Escolhe o número aí E escreve Não é possível Que vocês estão contando Não Arthur tá contando Não pô Não dá É um chute Não tem como Saber não Vamos lá O cara tenta Contar bandeira A bandeira Agora Escudo é escudo Aliás Obviamente Se a diferença For a mesma Empate Vou escrever Tá Pode escrever Vou escrever Talvez Que mostra Na tela Arthur e Cássio Ah Eu tô desse jeito Aí meu amigo Eu tô Eu tô querendo ver Logo o resultado final Do negócio Tá Peraí Arthur Eu vi que foi Quatorze Não Eu tô virando Pode virar Eu tava aqui Só esperando a hora De virar Quatorze Arthur Cássio Pode virar Vira Cinco É isso? Cinco Meu Deus Cássio Cinco Porra Caralho Arthur ganhou 20 Eu fiquei até com medo Porque Cássio Tô tão baixo Que esse caralho Será que é Um pouco assim E eu tô É porque eu acho Que a águia é a mesma Eu acho que o Cássio Tô a mesma águia Tem bandeira Tem bandeira Tem cinco Porra Cento Não faço nem ideia Eu fiquei assim Fiquei desconcertante Quantos anos Eu fiquei pensando Aquele negócio De Portugal Um negócio Bem pequenininho Tem um bicho ali dentro Sei lá quantos bichos Aparecem ali Porra Aí ó Qual animal aparece mais Qual animal aparece mais Nos escudos Esse é fácil Cássio e Arthur aí Aí é escrevendo o nome do bicho É Isso aí Essa é boa Esse negócio do papel aí Foi boa ideia Arthur já tá pronto Podem mostrar Podem mostrar É um leão Águia ou cabra Águia Tem águia Águia também Os dois erraram Leão Leão Oito Oito É só dizer O leãozinho É Pô Cássio Essa é a outra pergunta Do jogo Não É depois dessa Essa é a penúltima Essa agora É o último slide É o último slide Não então Essa agora é a outra pergunta Não tem mais uma aqui embaixo Ah ok Essa é a penúltima Qual seleção Traz mais animais No seu escudo Amigo leão Ali era fácil demais Não é não Atos Tem leão em Fortaleza Na Bahia Em Pernambuco Tem um Havaí Lá também Qual seleção Traz mais animais Do seu escudo É pra escrever Eu diria que é Albânia Os cabelos lá Meio burro lá Arthur vai falar Suécia Vamos lá galera Tempo Se Cássio acertar Podemos ter um campeão Se Cássio não acertar O máximo que ele consegue É empate Desde que Arthur não acerte Podem virar Podem virar Vamos lá Inglaterra Inglaterra Espanha Espanha Não Espanha e Inglaterra Os dois erraram Os dois erraram Romênia Tá Com cinco animais A Inglaterra tem três Cássio A partir de agora é o seguinte A partir de agora é o seguinte Começa por Cássio Cada Ele vai dizer Seleções que tenham Obviamente eu vou desconsiderar Romênia E Inglaterra Tá Tirando Romênia E Inglaterra Cada seleção Vale dois pontos São quantas Respostas Tá aqui em cima Eu vou Ah tá Tem um quadrinho ali Deixa eu só tirar Deixa eu só tirar Eu vou tirar Romênia E Inglaterra Era 20 menos 2 18 Eu vou voltar aqui Umas coisas rapidinho Pra poder Eu tenho a conferência Essa pontuação Essa pontuação tá certa 122 a 119 Tá Eu tô com três pontos Na frente Por aproximação Aumentou a música Tô ficando tenso Tô ficando tenso É isso Vamos lá Cássio vai dizer Cássio vai dizer Basta dizer Uma seleção que tem escudo Que tem animal no seu escudo Aí ele ganha dois pontos Tem escudo Aí todas tem Tá Inglaterra não vale E Romênia não vale Eu vou dizer o número total Pra vocês Tá 4 7 9 11 São 11 seleções Tá São 11 seleções Que tem algum animal Pelo menos um animal No seu escudo Pode dizer Cássio Lembra Pode Pode Veja A capérbica capciosa Pode ser um animal Que Por exemplo É Não Como assim Pode ser Olha só Pode ser dragão A gente já falou isso aqui Beleza Exatamente Animal que não existe Pode ser Exatamente Áustria Vamos lá Áustria Cássio está com 109 Não 119 E Arthur está com 122 122 Áustria Cássio nesse momento Vai a 121 Alton 10 Holanda 124 A 121 O 9 República Tcheca 124 A 123 Oito Albânia Só um segundo Tá Eu sei decorado Vamos lá 124 A 123 De 126 De 126 A 123 França 126 A 125 Sérvia 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 Só Ah porque Tava 3 pontos Atrás Então ele tem que errar É É difícil Espera aí Estão indo ali Para a conferência Aí Sérvia tem a Liazinha Temos um impasse Qual foi o grupo da Sérvia Foi o que teve a Inglaterra Foi o que teve a Inglaterra Inglaterra Certo 128 A 125 Alemanha 128 128 Espera aí Espera aí Só um segundinho Rapidinho Só um segundo Vamos lá 128 A 127 Já foi Áustria A Holanda República Tcheca Albânia França Sérvia Alemanha Restam 4 Austil Qual foi Meu Deus Mas Já saiu Romênia Já saiu Inglaterra É Espanha 130 A 127 Cássio Não pode errar Fosse 129 A 130 Restam 2 Se Arthur acertar Arthur é campeão Do Eurogame Se Arthur errar Puta que pariu A chance Vai para as mãos De Cássio Pedro Augusto Na cobrança Veja Veja Trabalhamos um mês Para chegar Numa decisão Nesse nível De emoção Vamos lá O que é que está faltando No grupo A Suíça Eu acho que Suíça Eu acho que não tem Escócia Já foi Silvio Santos Aí nervoso É Hungria O seu tempo acabou Ah não dá mais não O seu tempo acabou Ah não dá mais não O seu tempo acabou Ah não dá mais não O seu tempo acabou Peraí porra Deixa eu pensar Acabou o tempo Precisamos de uma resposta Precisamos de uma resposta Arthur Vai Agora vamos para o Arrisca Tudo A última pergunta valendo um milhão de reais Boa Arthur Bora Bora o país 4 horas da manhã 4 horas da manhã Bora Arthur Chute Aí Hungria Cássio você tem a chance de ultrapassar Cássio é agora Calma Cássio Calma Espera o cheque Calma 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 Muita calma Sérvia 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 não Já falei Já falei Ô meu Deus Calma 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 Espera Poxa Você vai trabalhar Espera Então acabou Errei Não Você já dito Já dito Calma Não respondo agora não Olha só Cada um vai ter mais um chute ainda porque tem dois Restam dois países Para serem acertados Quando der um chute errado de cada Mais um chute errado de cada um Vai estar encerrada Se eu errar já acaba agora né Não Arthur vai ter mais uma chance Você mais uma chance Já vai pensando Eu tenho essa e mais uma É isso que você está dizendo É Certo Há um impasse aqui Se o seu chute O chute de Sérvia deve ser É o mesmo que ele falou Que já tinha falado Eu acho que deveria Deve outras vezes Já que já tinha falado É Concordo Concordo O Cássio errou com o Sérvia Não Arthur mais um E Cássio mais um Arthur tem que entrar errado de novo Para Cássio ter uma última chance Tudo bem Fred Mas deixa eu colocar só um argumento rápido Se tivesse as bandeirinhas aqui É Exatamente Para decorar Todas as bandeirinhas que foram faladas Porque você preferiu colocar a tela Com placar É Mas assim Tudo bem Errei eu errei Mas é o ideal Como o jogo Era estar colocando as bandeirinhas que entraram Ele já tinha dito essa Veja Não foi um erro assim Que ele errou Não Ele já tinha dito já Mas outras vezes no Eurogame Já teve isso Não Já teve não Mas nunca fica a tela desse jeito não Mas fica A tela vai abrir O que é essa Besteira Bora A França não é aberta Para todo mundo Eu dou pelo jogo A Hungria não é Eu acho que é algum país Por ali Já é hoje Eu sei Com a Georgia Arthur Vence o jogo Eu não considero Falta um ainda Cássio Para diminuir o placar Polônia Polônia Não Mas veja Se Cássio acertasse Teria que eu errar Ele acertaria a Georgia Exatamente Se eu acertasse a Georgia depois Ainda ganharia Mesmo assim Veja Na verdade Eu não sei nem como cheguei a tanto ponto 132, 131 é um absurdo Foi o nível Foi muito difícil Eu não sei Fred Turbinou muito as perguntas Ficou um nível De dificuldade Enorme E Meu irmão Não tinha o que fazer não Acertou o que dava para acertar E Já foi muito Agradecer a Cássio Agradeceu a vitória O confronto foi de altíssimo nível Olha o Celso falando Parece Exatamente Representou Ainda mais Tu vai convidar A torcida Que torceu contra você Para a festa do título Ou posso ir para a Cássio Não sei se merece não Olha Tá vendo aí Aqui Começa a remontada Do Santa Cruz Tem uma chance Tem uma chance Fita azul Nessa excursão aí Campeão da Europa Desde o Fita Azul Venceu Vencer o único clube pernambucano Com título internacional Não atua Na Europa Santa Cruz Santa Cruz não perde na Europa Não perde na Europa Isso aí já estava claro Não perde em lugar nenhum Nem joga Não perde em lugar nenhum Exato Meu amigo Cinco meses sem perder A fase é muito boa A fase é muito boa O Clube 45 Recebe mensagem aqui Que está comemorando Disse que o título É do Clube 45 É isso Desejo aí também Contribuo aí E o Whatsapp Trabalhou nervoso Tem uma tela de Whatsapp Ajudando ele o tempo inteiro Olha aí Tem nada Na verdade Se fosse por isso Eu não deveria dividir não Essa vitória com ele não Mas a turma ficou aqui na torcida Mariana Dourado falou Faz muitas semanas Estava na torcida Ela está aqui acordada Até agora Comemorando seu título Pois é É isso É isso Semana que vem Começa o The Olympic Games E aí E aí Obrigado.